Deus vai trazer estrutura na sua vida sentimental, você crê? A vida sentimental da gente, irmãos, é a base mais importante. Porque quando você tá bem sentimentalmente, quando você vive um relacionamento saudável, quando você tá com a pessoa que foi projetada pra você, a sua vida, em todos os sentidos, ela flui. Porque te traz saúde emocional, psicológica, física, te traz saúde financeira, te traz saúde social, te traz status, te traz tudo, te traz crescimento em todos os sentidos, te traz uma vida sexual abençoadíssima, porque o que Deus une é a união de propósito, e uma vida sexual com duas pessoas que foram unidas por Deus é algo sobrenatural. Então você tem, sabe, inúmeros benefícios quando você tem uma vida sentimental abençoada por Deus. E Deus manda dizer pra você, vou te dar estabilidade sentimental, vou te dar uma estrutura sentimental, estou curando a sua vida sentimental. Porque tem pessoas aqui que você foi fragilizada na sua vida sentimental, porque o demônio sabe a potência que você é diante do reino. Deus sabe, sabe no profundo o que você quer viver com ele. Deus sabe o sonho que você carrega desde a sua infância. E ele manda dizer pra você tudo aquilo que veio, como sobrecarga, todas as pessoas que entraram de uma forma errada na sua vida, que os demônios que trouxeram, pra atrasar o seu processo, fazer você desacreditar de uma vida sentimental, sabe, abençoada, que você teria capacidade de viver, que você é merecedor de receber, Deus tá chegando com cura. Deus vai curar todas as feridas na sua vida sentimental. Deus vai trazer cura nesse processo, pra que você possa caminhar de uma forma saudável nessa terra. pra que todas as outras áreas da sua vida, dentro de um âmbito sentimental equilibrado, venha a funcionar. E ele manda falar pra você, estou tirando tudo aquilo que te fere, pra trazer exatamente aquilo que te cura. Então, se você tá num relacionamento tóxico, se prepara porque Deus tá chegando pra trazer cura nesse processo. Ele vai tirar aquilo que não pertence a ele, pra trazer o que pertence. Se você saiu de um relacionamento tóxico e você tá ferido, Deus tá chegando pra te curar, pra trazer pra sua vida aquilo que vai te trazer cura. Pra que você possa ter uma vida sentimental saudável. E dentro de uma vida sentimental, você conseguir alcançar grandes coisas. Às vezes é melhor você ficar dentro de uma solitude com Deus, sozinho com Deus, esperando a pessoa certa, do que você pegar pedra de tropeço pra sua história. Trazer demônios pra sua vida. Uma pessoa que vai te atrasar, que tem uma energia ruim, e não foi projetada pra você, não se encaixa em sentido algum. E a pessoa quer forçar uma situação, e você fica ali, sabe, alimentando a maldade do outro, né? Alimentando aquilo que a pessoa quer fazer com você, como se você tivesse, sabe, uma dependência emocional daquilo ali, e Deus manda dizer pra você, eu vou te tirar dessa escravidão, e vou trazer pra sua vida aquilo que te cura. E vou curar todas as feridas que isso daí tem te causado. Eu vou te tirar desse cativeiro, pra que você possa viver outras coisas. Algo saudável comigo. Algo que te completa. Alguém que vai caminhar e cuidar de você até o final da sua vida. Que vai te dar amor. Aonde você vai ter uma vida sexual saudável. Então Deus manda dizer pra você, confia em mim, porque eu estou chegando pra curar a sua vida sentimental. Eu vou tirar tudo aquilo que te fere, pra trazer pra sua história aquilo que vai te curar. E sou eu que estou te dando, sou eu que estou trazendo. Então tenha responsabilidade com aquilo que Deus vai te dar. Não machuque aquilo que Deus vai te dar. Não fere o que Deus está te entregando. Mas agradeça. Receba. Queira o que Deus tem pra você. Porque aí você vai ter uma vida saudável, você vai ter uma vida abençoada. Irmãos, maldição na nossa vida é pelo amor de Deus, irmãos. Quando a gente tem sabedoria de como funciona o plano espiritual, quando a gente conhece a palavra de Deus que é libertadora, que é uma palavra que cura, pra que você vai trazer maldição pra sua vida? Já viveu maldição lá atrás? Pega como lição e chuta isso que é lá. Se esquece o passado. Esquece o que você viveu lá atrás. Sabe? Começa a focar naquilo que Deus tem pra sua história. Não, Senhor. Eu quero aquilo que o Senhor tem pra mim porque é bênção na minha vida. E dentro desse equilíbrio que o Senhor está trazendo pra minha história, eu sei que eu vou progredir, eu vou crescer, eu vou ter paz, eu vou ser feliz. Tem situações aqui de irmãos e irmãs que você pode ter passado por inúmeros relacionamentos. Você nunca foi feliz? Você não sabe nem o que é ser feliz dentro de uma vida conjugal, dentro de um relacionamento. Você não sabe. Mas Deus tem essa felicidade pra você. e Ele manda dizer pra você, aonde você foi infeliz, eu estou trazendo felicidade. Aonde não tinha amor, eu estou trazendo amor. Porque aquilo que Deus vai trazer pra sua história vai te trazer cura. E você precisa, sabe, crer no que Deus está te entregando. E querer o que Ele tem pra você. Porque fora de Deus, irmãos, é só ranger de dente, é dor, é desespero, perda de tempo, é mágoa, chateação. A pessoa pode até te iludir no início com o passeio, né? Colocar você em situações, jantares. Quantas pessoas arrastam relacionamentos durante sete, oito, dez anos? Ah, por que ficou tanto tempo com uma pessoa que não se dava bem? Porque vivia no meio de amigos. É fácil você manter um relacionamento assim. Porque a própria turma dos amigos distrai, né? Então fica fácil você manter um relacionamento desse jeito. Aí não vive o relacionamento, né? Vive os amigos. Então existem vários relacionamentos tóxicos, várias situações, várias coisas que se você tivesse esperado em Deus, teria, sabe, livrado você de inúmeras dores, perdas financeiras, desgastes emocionais, psicológicos, vergonhas públicas. Então saber em Deus, sabe, a gente buscar em Deus o que que é bom pra gente, né? Nós temos que saber em Deus o que que é bom pra nós. Isso tudo traz benefícios pra nossa vida. Então aguardar em Deus é a melhor coisa, mas ele manda dizer pra você diante de toda a dor que você tá sentindo. Tem gente aqui que tá dilacerado por dentro por causa de monstros que você trouxe pra sua história. Porque tem relacionamento, irmãos, que você traz a pessoa, mas você traz a família junto, a família é tão tóxica quanto. Você traz, sabe, uma família podre pro seu convívio. Algo que você não se encaixa, você quer viver algo que não foi projetado pra você. Você quer entrar dentro de uma situação que você não nasceu pra viver aqui. E vai te trazer dores, pessoas ruins, pessoas que vão te rebaixar, que vão te humilhar, pessoas que vão, sabe, fazer você se sentir sempre menor do que elas. e aí você vai querer mostrar que você é o bom, que você pode, que você faz. Você só vai se complicar com isso. Você vai se autodestruir tentando se encaixar em um cenário que não foi projetado pra você. Querendo provar algo que, sabe, se entupir de dívidas. Porque você vai querer mostrar um padrão de vida que você não tem. Pra você ser aceito por uma família que não foi projetada pra você estar ali. É loucura você fazer um negócio desse. Já conheci inúmeras pessoas que fizeram isso. Pessoas que começaram, sabe, a querer crescer dentro de uma situação pra poder ser aceito por uma família porque cria uma ideia, uma falsa ideia de algo. Isso é vaidade, irmão. Isso é bobagem. Isso é besteira. Quero que Deus tem pra você. É a melhor coisa que você faz. Irmão, você acha que eu vou me relacionar com alguém e me esforçar pra entrar numa família pra ser aceita? Quero que isso exploda. fazer dívida pra vou comprar carro pra impressionar, eu vou levar essa pessoa numa viagem, restaurante, vou fazer isso que eu quero impressionar. Que impressionar, irmão? Eu vou ganhar dinheiro pra mim, eu vou comprar roupa pra mim, eu vou colocar comida boa na minha geladeira. O meu corpo precisa de suprimento, senão ele não fica em pé. Eu vou fazer pra mim, a pessoa aceita se quiser. Se acha que eu vou fazer as coisas pra impressionar os outros, eu não tenho que provar nada pra ninguém. ah, mas aquela família ali vai te aceitar porque você tem dinheiro. Tolo você de entrar num negócio desse. Você vai entrar na família porque a família quer você lá porque você tem dinheiro? Tolo você de aceitar isso. A pessoa tem que aceitar você pelo caráter que você tem, pelo ser humano que você é e não pelo que você carrega na sua conta bancária. eu não quero ninguém na minha vida, nem por amizade, nem no relacionamento sério, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nem entra na minha vida. Nem entra. Ou me vê como um ser humano, como uma pessoa, meu caráter gosta de mim, como eu sou, ou não entra. não tem lógica você aceitar isso. Então, não aceite isso na sua história de jeito nenhum. Nunca mais traga pra sua vida alguém que olha suas contas bancárias e o que você tem. Isso é importante? É, irmãos. É importante. mas tem que ver o seu caráter. Você é trabalhador? Você corre atrás das coisas? Você paga as suas contas? Você tem virtudes? Você tem que olhar o que a pessoa é e a pessoa tem que enxergar o que você é, não o que você tem nas suas contas bancárias. Isso é deprimente. Tem gente que não tem, sabe, senso pra enxergar essas coisas. Eu já vi pessoas que todo mundo que se relaciona com ela não se relaciona com ela, se relaciona com o dinheiro dela. E a pessoa só vai relacionando com pessoas tóxicas. Arruma filho por causa de pensão. Ah, mas ele tem dinheiro. Nem é bonito fisicamente. Não tem uma boa aparência, mas tem isso aqui, ó. Aí todo mundo que se aproxima daquela pessoa se aproxima por causa disso aqui. Isso é muito triste, irmãos. Você ser avaliado por dinheiro, uma hora você fica sem dinheiro e aí? Na hora que você não tiver nada pra oferecer pra pessoa, você é descartável. Não aceite isso na sua história. Você tem seu valor. Você não pode ser aceito pelo que você tem. Você tem que ser aceito pelo que você é. Ou a pessoa te ama ou ela não te ama. O resto, Deus acrescenta na nossa vida. O resto vem sem a gente fazer esforço. Duas pessoas que querem dar certo no relacionamento, querem fazer o relacionamento dar certo, elas vão batalhar junto pra prosperar junto. E Deus prospera. porque é uma união de amor. Agora, uma união de desigualdade, Deus não tá nisso. É julgo desigual. Então, pense sobre isso. Mas Deus tá chegando agora com cura. Deus tá chegando dentro da sua vida sentimental trazendo cura pra que você possa ter um relacionamento saudável. Deus tá tirando tudo aquilo que te fere, tudo aquilo que te feriu, toda ferida que tá aberta, Ele vai curar. Vai arrancar tudo aquilo que não presta pra trazer pra sua história aquilo que vai te curar. Onde você vai ser feliz, realizado, próspero, você vai ter paz, você vai ter alegria em viver. Você vai ver felicidade em coisas simples. Que quando a gente tá com a pessoa errada, irmão, sabe, é aquela necessidade de ah, pra ser feliz tem que fazer tal coisa, pra ser feliz tem que ostentar, pra ser feliz tem que fazer, sabe, você tá sempre buscando no externo uma felicidade que o relacionamento não te dá. Quando você tá com a pessoa que você ama, você pode comer uma banana na esquina, que aquilo ali faz no sentido premendo pra você. Você fica feliz com aquilo ali. Se uma hora você não pode ir num restaurante, você tá feliz, você tá com a pessoa que você ama. Se uma hora você não pode fazer uma viagem, você tá feliz do mesmo jeito que você tá com a pessoa que você ama. Quando você tá com uma pessoa que você não ama e a pessoa não te ama, só existe felicidade se tiver ostentação. Ah, eu tenho que ir numa festa com essa pessoa, senão eu não vou estar feliz. Eu tenho que fazer uma viagem pra poder estar feliz. Eu tenho que estar em tal lugar pra poder estar feliz. Eu tenho que ir em tal restaurante todo final de semana e assim você vai se enfiando em dívida. Porque você tá buscando felicidade em coisas externas e com uma pessoa do seu lado que não traz felicidade pra você. Isso é burrice. É jogar a sua existência fora. É viver de aparência. É fingir uma felicidade que você não sente. A felicidade ela é construída todos os dias. Quando você tá com alguém que você ama, você tá feliz todos os dias. Se você sair pra um restaurante, felicidade. Se você tá em casa assistindo um filme, felicidade. Se você tá dormindo com essa pessoa, felicidade. Se você tá longe dessa pessoa, você sente uma saudade tão grande e quando você lembra dessa pessoa, ela te traz felicidade. Você tá trabalhando num dia exaustivo, você lembra da pessoa que você ama, ela te traz felicidade, ela te traz força pra trabalhar. É diferente. Então, queira o que Deus tem pra você porque dentro de, sabe, da promessa de Deus dentro daquela felicidade que Deus tem pra você através de alguém, tem cura, tem estabilidade, tem prosperidade. Então, Deus manda entregar pra você essa palavra e acalma o seu coração. Eu tenho uma vida nova sentimental pra você. Eu sei restituir a sua vida sentimental. Eu vou reconstruir a sua vida sentimental dentro de uma felicidade que vai te trazer paz, que vai te trazer cumplicidade, que vai te trazer aí, sabe, uma prosperidade que você nunca viveu. porque Deus tem capacidade pra fazer isso. Então, toma posse dessa palavra. Toma posse da sua cura. Toma posse da vida nova sentimental que Deus está trazendo pra você. Aonde você será realizada e realizada. Aonde Deus vai fazer maravilhas. Aonde Deus estará no centro dessa união e nada e nem ninguém vai conseguir atrapalhar. E tudo aquilo que foi feito pra ferir você, Deus vai trazer, sabe, uma cura tão grande que vai servir de lição e de força. Você se tornou uma nova pessoa. Então, tire proveito das dores. Faça delas uma escola. Traga as dores como ensinamento pra você não errar mais. E deixa Deus, sabe, conduzir o seu relacionamento, a sua vida sentimental. Que é o que ele vai fazer agora. Então, toma posse da sua felicidade. E que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria. que Deus venha acalentar o teu coração. E que no lugar de toda dor, Deus traga a cura pra que você possa ser feliz nessa terra. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Deus te abençoe,